Quando a gente chega em casa, o sapato que traz da rua, do chão, um monte de sujeira, um monte de contaminação, pode até ser o vírus, viu? Muitas casas o vírus está ventilando pelo sapato ou pelo tapete. Então a gente deixa o sapato do lado de fora e usa aqui um paninho com água sanitária, molhado, também serve para limpar o sapato. O ideal é deixar os dois, o piso com água sanitária e entrar descalço. Se você souber que vai receber uma encomenda de fora e o entregador vier na sua casa, é ótimo se puder usar a luva. Porque nas embalagens também pode trazer o bichinho para dentro de casa. Então a gente pega com a luva e leva numa superfície limpa e lisa. Depois que eu tirar as coisas, eu vou passar um paninho com água sanitária em volta de cada embalagem para poder guardar. Certo? Eu vou passar esse paninho e vou passar álcool gel ou lavar minha luva, minha mão com água e sabão. Antes de tirar. Para a gente não contaminar depois com a luva de novo. Como você tira a luva? Você puxa por aqui, ó. Eu não estou pegando a minha parte de dentro. Estou? Não. Está vendo? Aqui. E agora você vem por dentro dessa aqui e tirou. Pronto. Você já tem uma luva virada para a parte limpa. Isso não... Você também precisa lavar a mão, porque a gente pode também se contaminar. Então lavar a mão, como vocês já viram em muitos outros programas. Se for para a rua, não esquece de levar a sua luva para mexer em coisas lá fora. Porque sempre seu sabãozinho também é bom, viu? Não precisa estar o tempo todo com álcool gel, mas aí é muito importante lavar a mão o tempo todo. E usar um boné. É bom usar um boné? É ótimo, é bonito aí, ó. E ele também evita que venha vírus para o seu cabelo, se alguém espirrar, alguém estiver contaminado na sua volta. Toda área externa, quando você for limpar, tem que usar água sanitária, sim. E produto ovário de amônia, que é a melhor coisa que tem de amônia. Então você deixa toda aquela área limpa, porque ali circula gente, entra, sai, passa cachorro que passa na rua. Então é bom sempre a gente limpar tudo, todas as áreas, todos os pisos com água sanitária. Tudo que você precisar, você pode passar um paninho com água sanitária, ou produto ovário limpa, bastante. Você que trabalha no comércio, atendendo pessoas, caixas, vendendo coisa, você tem sim que usar luva. Agora você tem que lembrar o quê? Que a sua luva está contaminando o seu cliente, quando você pega o cartão para pagar, quando você pega o dinheiro, quando você devolve o troco. Então você tem que lavar a sua luva, passar álcool, sim, na luva toda hora. Lavar com água e sabão serve também, mas manter a sua luva higiênica. E quando guardar, lembrar, vai guardar ela para dentro. Tá bem? Mas muito cuidado com a sua luva, porque se você não cuidar da sua luva, ela vai passar a ser transmissora para outras pessoas, todos os seus clientes. E ai, 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 tocou o seu celular, você com aquela sua luva suja, vai levar ele aqui na cara, na boca? Queridos, máscara é ótimo sim, para quem está com sintoma, então, se a pessoa estiver isolada dentro de casa, se for se comunicar com o familiar, ou se você for ter contato com um idoso, ou se você for para a rua em ambiente público. Precisa ser máscara cirúrgica, médica? Não. Isso aqui é um pano chamado TNT, que você dobra, serve muito bem. Dobra mesmo o pano de máscaras, até máscaras de higiene, etc. Então, você dobra ele, põe aqui, ó, dois furinhos, amarra na orelha e já está a máscara sua. Tá bom? Janela fechada, não. Ambiente ventilado, para respirar, para ventilar tudo, e sair esse abafamento e as doenças que a gente pode estar aqui, ó, cafungando aqui dentro de casa. Vento e frescor. É a melhor coisa que tem. Outra coisa, não esquece de tomar muito suco de fruta, muito líquido, não ficar desidratado, comer frutas e verduras, porque isso aumenta muito a imunidade da gente. Não esquece de tomar muito suco de fruta, não esquece de tomar muito suco de fruta, e aí